Olá, recentemente eu fiz um vídeo sobre pilar de 20 por 40 e qual o problema desse tipo de pilar por causa da ardeaço mínima. A questão é que tem várias outras questões da norma que também vão entrar aqui, como por exemplo nunca fazer uma viga de 20 de largura entre outros fatores. Então, demonstrar aqui várias coisas que a gente pode fazer e realmente planejar e otimizar uma estrutura. A primeira questão é, não trabalhe com viga de 65 ou 70 de altura. Por quê? Bom, a questão é, uma viga até 60 centímetros de altura, eu não necessito armadura de pele. A partir do momento que eu tenho uma armadura de pele, o custo da viga aumenta consideravelmente, porque a armadura de pele é uma armadura adicional que eu não consigo aliviar nenhum aço por colocar armadura de pele, então, consequentemente, o custo aumenta. Então, a primeira regra é tentar apertar o máximo de uma viga de 60 antes de pular para uma viga de 65 ou 70. E se for pular, já pula para uma viga de 80 de altura, que vai ser mais eficiente. Então, aqui eu quero demonstrar uma coisa. Primeiro, uma viga de 20 por 60 contra uma viga de 20 por 70. Aqui, mudelei um voo em torno de 6, 7 metros e verifiquei quais são os consumos. Bom, quando eu troco para uma viga de 20 por 60 para uma viga de 20 por 70, o custo de formas aumenta, o custo de concreto aumenta, o custo de aço CA50 é reduzido, né? Imagino que eu vou usar armadura de pele otimizada, de um diâmetro menor, mas o custo do aço CA60 aumenta consideravelmente, não só por eu ter um estribo mais alto, mas por eu ter armadura de pele, ok? E o tempo trabalhado também aumenta, pois eu vou ter que montar armadura de pele, entendido? Então, o custo de uma viga que era tipo 170 reais por metro, vai por tipo 215 reais por metro, entendido? Então, eu aumento consideravelmente os custos quando eu faço uma viga de 20 por 60 e ir para uma viga de 20 por 70, ok? Agora você vai me dizer, tá, mas eu vou trabalhar com uma viga de 70, eu vou reduzir ela. É possível fazer isso? Até é, mas a questão é, se eu faço uma viga que está de 14 por 70, onde antes eu tinha uma viga de 20 por 60, eu vou ganhar inércia, beleza, vou reduzir um pouco a flecha. A questão é, formas ainda vai aumentar o custo. Por quê? Porque a forma vai ser medida pela altura, principalmente, da viga, ok? O concreto vai reduzir, o aço vai reduzir, tanto que a quantidade de aço de uma viga de 20 ou viga de 14 é praticamente a mesma, ok? A quantidade de aço, se a 60 for reduzir consideravelmente e como consequência, aí sim eu vou ter uma redução de custo, ok? Então, a única questão, porque a redução de custo está ativada de 20, mas ainda vai ser mais caro que a de 60, ok? Então, aqui entra uma questão, se e apenas se você for reduzir a largura para aumentar para uma viga de 70, aí pode compensar, você tem que reduzir constantemente a largura, porque senão o custo aumenta, ok? E a questão é, se fosse uma viga de 80, por exemplo, bom, viga de 80 vai dar praticamente o mesmo custo, ok? É um pouquinho mais de forma, mas a questão é, vou reduzir um pouco de aço e eu consigo otimizar um pouco, mas o valor é praticamente igual a uma viga de 70, ok? A regra crítica aqui é o quê? Tenta fazer uma viga de 60, ok? Então, eu vou imaginar que você está começando com uma viga de 12 por 60, não resiste, ok? Aumenta para uma viga de 14, de 19 ou de 20 por 60, ok? Ok, consegui fazer resistir com essa viga, ok? Só se você for chegar a uma viga de 25, 30, 40 largura, uma coisa assim, entupida de aço, Aí você pensa, opa, eu vou pular para uma viga de 70 ou 80 já, uma viga de 80 bem mais fina, porque daí pode compensar, ok? Se você for só aumentar a altura e você não vai reduzir a largura, dificilmente vai compensar, porque o consumo de aço vai ser muito maior quando você pula para uma viga de 70, que exige armadura de pele. Se você já sempre trabalha, porque tem alguns engenheiros que trabalham assim, alguns escritórios que trabalham assim, Se a viga tem 60, já coloca armadura de pele, beleza? Então, seu limite vai ser uma viga de 50 ou de 55, entendido? Então, se você quando vai trabalhar com uma viga de 60, você já coloca armadura de pele, viga limite seria 55 de altura, onde não precisa armadura de pele. Se você trabalha com armadura de pele em uma viga de 50, seu limite seria 45, entendeu? Mas a regra é, tenta trabalhar com uma altura onde você não vai utilizar armadura de pele, porque isso tende a economizar bastante na estrutura, ok? A armadura de pele é um custo relativamente considerável, no total de uma obra, ok? Tipo, aqui deu mais de 30 reais, beleza? Próximo, por metro de uma viga, ok? Próxima questão, não trabalhe com a viga de 20, porque a viga de 20, se você, entra na questão, tem como trabalhar? Tem, se você aceitar complicações um pouco maiores. Por quê? Bom, porque basicamente, conforme a NBR 6118, nós temos que a área de aço, ou seja, a porcentagem de aço mínima de uma viga vai ser 0,2 multiplicado pelo FCTM, dividido pelo FYWK. Pegando o FICAD 25, que é um dos FICADs mais comuns a ser trabalhado, e uma viga de 20, o que vai acontecer é que eu vou ter um espaçamento limite dos estribos de 19 centímetros, e é muito comum, claro, pode ser modificado, mas é muito comum em obras, os espaçamentos de tipo 10, 15, 20, 25, ok? Então, se eu trabalhar com uma viga de 20, de BW, de largura de 20, eu vou colocar estribos cada 15, porque eu tenho que ter no máximo 19, ok? Agora, se fosse uma viga de 19, poderia ser estribos cada 20, entendido? Isso, claro, vai modificar, se você ficar maior, seriam outros pontos de corte, mas essa que é a questão base, e daí para demonstrar uma situação, uma viga que se eu faço de 19 por 40, com estribos de 5 cada 20, eu teria um custo desse aço de 9 reais, se eu faço uma viga de 20 por 40, com estribos de 5 cada 15, eu tenho um custo de 12 reais, é um aumento de 3 reais por metro da viga, ok? É uma diferença pequena, 3, 4, 5% do valor da viga, mas ainda assim é um valor considerável, se a gente for pensar no total, ok? A ideia base é, não alargue uma viga à toa, pensa qual que é a largura máxima efetiva dessa viga, ok? Nesse caso, basicamente, se for trabalhar com espaçamento de 20, a ideia é uma viga de 19, ok? Para uma viga, a gente tem que lembrar também, que a gente tem uma altura, né? Quanto mais alta a viga, mais pode ser espaçado os estribos, ok? Que é o 0.6D, mas a regra crítica é, tenta trabalhar com o valor de espaçamento, que fica dentro aqui, nem sempre é possível, mas se for, é bem mais eficiente, porque se eu faço uma viga muito larga, eu preciso de estribos bem largos, ou bem afastados, se eu faço uma viga de 30 de largura, eu estribo cada 12, ok? Se eu faço uma viga de 40 de largura, 9.6, ok? Aqui seria muito mais interessante, quem sabe, cada 38, né? Para dar cada 10, ao invés de 40, viga, ok? Ou 35, para ficar um pouco menos, mas a questão é, cuida qual que é o seu FCTM, ok? Porque essa diferença pode ser crítica. Próxima questão, e aqui tem softwares que vêm errados, tem questão que pode sair errado, que é o quê? O MD mínimo, ou seja, o momento flator mínimo de uma viga, que uma viga tem que resistir, uma laje tem que resistir, é 0.8 vezes o W da seção bruta, multiplicado pelo FCTK. O que é essa fórmula aqui? Basicamente, o norma está dizendo aqui nessa fórmula. Garanta que a sua viga fissurada resiste mais do que a viga não fissurada. Ou, de outra maneira de falar o seguinte, o concreto, quando chegar no momento flator, ele vai começar a fissurar e o aço vai tomar conta do momento, ok? Que o aço vai começar a absorver o momento. Quando acontecer isso, eu tenho que ter aço suficiente para substituir o concreto fissurado, ok? Eu não posso colocar tão pouco aço que quando a viga começar a fissurar porque ela saiu do estádio 1, ela arrebenta. Entendido? O meu aço tem que resistir mais na tração que o meu concreto. Não, uma regra difícil, é uma taxa de aço pequena. O mínimo é 0.15. Agora, a questão aqui é o seguinte, a norma tem um item bem específico, aqui, que ela fala que ela dá essa tabela aqui, ok? E softwares, muitos vão vir aqui já considerando esse valor da tabela e não o momento flator real necessário, ok? Não calcular o momento flator resistido, ele não vai calcular o mínimo de mínimo, vai calcular só a S mínimo ou P mínimo aqui baseado no FCK, só que essa tabelinha aqui, pressupõe que o D sobre H é 0.8, ok? E isso em uma viga está totalmente fora. Em uma viga, eu vou ter um D sobre H, muitas vezes, por exemplo, uma viga de 40 de altura, sabe? Com uma armadura de 8, com base que é a armadura mínima que eu vou trabalhar com uma viga, 0.92, ok? 0.93, porque no caso aqui é arredondado, tá? Então não é 0.8, é quase 0.93, entendeu? Então tem uma resistência maior aqui. Quando que isso é crítico? Quando que isso pode dar uma diferença considerável? basicamente, geralmente, o FCK mais comum de ser trabalhado, se a gente for pensar, qual FCK geralmente trabalha em obras? 25, ok? É meio que comum você ligar para concreter e se você não souber o que é FCK, às vezes um cliente vai ligar pedindo concreto para concretar a laje dele, vão entregar FCK 25, ok? Mas, em algumas obras maiores, um FCK maior pode ser eficiente porque vai reduzir a seção dos pilares, vai reduzir, quem sabe, a seção de algumas vigas, então, muitas vezes o motivo é para FCK 30 e se tem uma economia considerável. Agora, e se eu mudo para 35, por exemplo? Bom, a norma com base, lembra que ela considera um dia sobregada de 0.8, ok? São 32 de altura em uma viga de 40, ok? O que não faz sentido porque eu não vou ter 5 centímetros de cobrimento mais armadura de segunda camada com base em uma viga com armadura mínima, ok? Tá? Quando eu mudo para 35 o MPA, o que vai acontecer é que eu vou ter um ASW aqui, ó, tipo mínimo de 0.918, beleza? Só que, se eu for considerar realmente a altura real, eu ainda vou ter um ASW de 0.84, ok? Então, uma questão que pode acontecer em algumas obras é, você troca de FCK 25 para FCK 30 e você consegue uma economia porque você consegue reduzir alguns pilares, consegue reduzir algumas poucas vigas, quem sabe, vários pilares reduz um pouco e algumas vigas reduz um pouquinho, mas, quando você mude de 30 para 35 você vai ver uma coisa que você até consegue reduzir um pouco as sessões, mas o consumo de aço se mantém ou até aumenta por causa do SW mínimo, ok? Então, a questão crítica aqui é que cuidado com o AS mínimo aqui, porque tem software que calcula isso aqui incorreto, eles vão considerar esse 0.8DH e pegar direto essa tabela aqui ao invés de realmente considerar qual que é o MD mínimo, entendido? Em uma laje isso pode ser mais crítico, mas dificilmente isso aqui em uma viga é, ok? E agora entra outra questão, que tipo de laje você tem? Porque o tipo de laje que você tem vai determinar que tipo de FCK você vai utilizar, por exemplo, vamos imaginar FCK de 30 em MPA, ok? Bom, vamos imaginar que eu tenho uma laje maciça, uma laje maciça com um H de 10, ok? E um D, já que eu tenho o comprimento de 1,5 e uma barra de 0, uma barra de 8 milímetros vai dar 0,4 aqui ou uma barra de 6,3 vou colocar a barra de 8 aqui, tá? O que vai acontecer é que vai ficar empatado, beleza? Vai dar 1,5 centímetros quadrados que é uma dura mínima de uma laje de uma maciça no direcional, se for bidirecional 0,67 disso, ok? Agora, e se eu for trabalhar com a laje maciça, mas eu tenho uma classe de precidade maior ou eu tenho algum outro custo maior, ele tem que ter um cobrimento maior por algum motivo e eu trabalho com 2,5 de cobrimento, ok? O que vai acontecer é que se eu for considerar isso aqui na base, o FCK 30 vai exigir uma armadura mínima maior de 1,673, se for FCK 25, não tem esse problema, ok? Então, se eu tenho uma laje maciça com cobrimento maior, trabalhar com FCK elevado não é tão eficiente assim porque vai aumentar meu consumo de aço, ok? Então, se tem um cobrimento pequeno, ok, mas se tem um cobrimento maior, cuidado, porque pode aumentar o consumo de aço, entendido? Mesma coisa vale, se tem uma vez com 2,3 camada de aço, tá? Mas isso aqui é mais raro porque vai entrar na armadura mínima, entendido? Questão crítica é, analisa qual que é sua armadura mínima e não segue essa tabelinha base da norma, verifica realmente, porque isso aqui pode determinar se o ideal para a sua obra é o FCK 25 ou FCK 30 ou FCK 35, porque muitas vezes você tem um FCK 35 e você vai pensar, não, mas a norma vai exigir que eu tenha maior, tá? Mas a questão é, se eu trabalhar com a armadura base de 6,3, 0,63 dividido por 1,4, dividido por 2 aqui, né? Para ter o eixo, 30 MPa seria 1,5, 35 MPa seria 1,64, mas, na real é 1,59, porque o D sobre H é 0,32, não 0,8, ok? Se eu trabalhasse com uma malha, quem sabe, de barra de 5 milímetros, ok? A gente vai para 1,58, entendido? Se eu armar para 1,4, eu estou gastando dinheiro à toa, pode parecer uma diferença pequena, mas acaba acontecendo uma diferença pesada aqui, entendido? E eu sempre vou tentar buscar que a minha laje tenha armadura mínima, ok? Então, e aqui entra uma questão que, se eu tiver uma laje mais alta, um FCK maior pode ser mais eficiente, por quê? Bom, porque eu consigo ver aqui que o, vou até colocar aqui, AS, vou colocar uma outra fórmula aqui, AS de 0,15, 0,15%, ok? Por quê? Porque basicamente o S de 0,15% é esse, vezes esse, vezes 0,15%, sempre, ok? Porque é o mínimo que eu posso ter é 0,15, e dentro da questão, eu vou tentar sempre trabalhar que o AS mínimo real seja o S de 0,15, tá? Se eu tenho uma laje de 12 de altura, praticamente a mesma coisa, tá? E entra uma outra questão aqui, se eu tenho uma laje treliçada, por exemplo, imagina que eu tenho uma laje treliçada de 12 mais 4, ok? O H dela seria 16, tá? Imagina que ela tem o quê? Bom, eu vou considerar que ela tem a capa, ok? E ela tem mais nervos e tudo mais, vou considerar que ela tem, tipo, 28% da seção de concreto é de aço, ok? Tá? O que aconteceria é que mesmo na FCK de 35, como o meu D sobre H é 0,89, aumentar para o CK de 35 contém a laje treliçada de 12 mais 4, vai continuar com a S mínima de 0,15 e não maior conforme o número pede, ok? Pelo caso, tem FCK maior, qual que é o seu limite aqui, tá? 37 MPa, 37 MPa vai passar, ok? Então, se eu estou trabalhando com uma laje mais alta, eu posso trabalhar com o CK mais alto e vai ser mais eficiente, tanto é que uma tradição pesada de laje nervurada é trabalhar com o CK bem alto, por quê? Porque uma laje nervurada que eu tenho, sei lá, 30 cm de altura, ela vai ter um BW sobre H bem alto, ok? Uma laje que tem 30 de altura, ok? Mesmo que eu use um comprimento maior de 2 cm, mesmo que eu use uma barra maior, sei lá, uma barra de 10 mm numa dura base, ok? Eu ainda assim vou ter um D sobre H de 0,92 e consequentemente eu consigo chegar para o CK alto ainda usando só o 0,15%, que tem que chegar em 40 mpa para não acontecer isso, ok? Então, a ideia base é trabalha onde o AS de 0,15 bate com o AS real que vai variar nesse D, entendido? Próxima questão, eu tenho uma viga e essa viga eu posso, e ela está falhando, digamos, na flecha, ok? Vou imaginar que eu tenho uma viga de 12 por 50, ok? Se fosse uma transição seria o mesmo princípio. mas a questão é eu tenho uma viga falhando na flecha e eu tenho duas opções a viga. Opção número 1, eu só vou jogar isso aqui um pouco mais, desci aqui, mas a opção número 1 é eu vou colocar mais aço, ok? então eu vou colocar bem mais aço na viga até ela passar na flecha e a opção número 2 eu alargo ela, ou seja, eu tinha uma viga de 12 por 50 e ela não passa, ok? Vamos imaginar que a viga estruturalmente falando resiste lá com 4 barras de 16, mas ela tem uma flecha excessiva. Uma viga de 12, primeiro, só cabe 2 barras por camada, eu posso trocar tipo 2 barras de 25, ok? colocar mais aço na primeira camada pesado, ok? Ou alternativamente eu posso alargar a viga e colocar as barras de 16 que eu preciso. E a questão é como que fica a diferença de custo? Como base, colocar um pouco mais de aço para resolver uma flecha vai ser mais econômico desde que em que tem uma questão eu coloque ele na primeira camada, ok? A partir do momento que eu precisar colocar na segunda camada já não é mais eficiente, entendido? Então, eu tenho uma viga e a questão é ela está com fissuração, lembra que boa parte da flecha de uma viga é a inércia fissurada dela, eu vou tentar colocar mais aço na primeira camada para resolver a situação. Se realmente eu quero resolver isso aqui alargando a viga, para funcionar adequadamente isso, eu tenho que alargar a viga o suficiente para colocar todo o aço na primeira camada, mais do que isso não vai ter muita função, ok? E o custo vai aumentar até um pouquinho da viga, porque primeira coisa vai aumentar as formas, segunda coisa vai aumentar o concreto, terceira coisa vai aumentar os estribos, porque tem que ter estribos mais próximos porque a viga é mais larga, ok? Quarto, a armadura mínima vai aumentar, ok? Então, eu vou imaginar que a viga tem um momento positivo pesado, mas o negativo pequeno, não importa, eu vou ter que armar o negativo para a armadura maior, ok? ou se for contrário tem um negativo pesado, positivo pequeno, tem que armar positivo, para uma armadura maior, por causa do AS mínimo, ok? Então, a ideia base é aumenta o diâmetro e coloca o máximo de barras na primeira camada se o objetivo for resolver flecha, ok? Só vai alargar a viga quando você não pode mais aumentar a altura e não cabe todo o aço na primeira camada. e que a gente tem que ter uma questão, se você usa barra de 10 e você precisa, sei lá, de 4 cm², você precisa uma viga de 25 de largura para acabar as barras de 10, mas você troca por uma barra maior, tipo 16, não precisa alargar, é mais eficiente se você não alargar a viga, ok? E por final, a gente tem a questão que além desse custo maior, trabalhar com uma viga mais larga aumenta o peso da obra, que é uma desvantagem, e uma outra desvantagem é que uma viga mais larga se eu trabalhar, digamos, colocando armadura mínima ao invés de colocar mais aço que o mínimo, eu vou ter a desvantagem que eu vou ter um coeficiente de segurança igual, mas se eu trabalhar reforçando com o aço para resolver a flecha, eu ganho um coeficiente de segurança, ok? Não precisa ganhar coeficiente de segurança em cima, se tem coeficiente de segurança de graça ou mais barato até, eu vou aceitar, beleza? Próxima questão, eu tenho uma viga e ela precisa de bastante aço, o que que compensa mais? Eu colocar entupir de barras na primeira camada mais entupir de barras na segunda camada de diâmetro pequeno, então, um diâmetro fácil de encontrar na obra e tudo mais, ou compensa mais eu comprar se eu pegar um diâmetro maior e colocar poucas barras, tá? Aqui estou demonstrando duas vigas, ok? Vigas com o que? Basicamente, essas duas vigas aqui são vigas com uma necessidade de ar de aço em torno de 8 centímetros quadrados, ok? Uma viga de 20 por 60 aproximadamente. O que que vai acontecer aqui é o seguinte, as duas vigas são de 20 por 60, o que vai determinar é quanto de aço eu vou colocar, ok? E aqui primeiro eu vou demonstrar uma distribuição escalonada e depois eu vou demonstrar uma distribuição, digamos, de fora a fora, que muitas vezes trabalham com armadura de fora a fora. E a questão é, uma viga escalonada onde eu coloco tipo 4 barras de 16, é duas de fora a fora, mais uma onde eu preciso uma terceira barra, mais uma onde eu preciso a quarta barra. O que vai acontecer aqui é que o custo dela fica tipo R$ 179 por metro, enquanto que uma viga com barras de 10, eu tenho que colocar tipo 4 barras na primeira camada, mais 4 barras na segunda camada, mais barras na terceira camada, vai dar um custo um pouquinho menor se eu trabalhar com a estrutura escalonada, porque daí eu coloco só a barra onde precisa, tá? A armação disso aqui é uma maluquice, tipo, vai ser uma barra de 6 metros, outra de 5 metros e meio, outra de 5 metros, outra de 4 metros e meio, outra de 3 metros e meio e assim por diante, mas vai garantir uma otimização. Agora, se eu quero trabalhar com aquela armadura de fora a fora, o que vai acontecer aqui é o seguinte, se eu colocar armadura de fora a fora, o custo vai aumentar consideravelmente, ok? É uma questão base que você busca otimização, você nunca coloca armadura de fora a fora, mas aí, a armadura de diâmetro maior é mais eficiente. Por quê? Basicamente, porque quando eu trabalhar com armadura de fora a fora, eu reduzo o ar de aço necessário total, porque é 4 barras de 16, dá 8 centímetros quadrados, 10 barras de 10 também dão 8 centímetros quadrados, só que eu vou precisar, quem sabe, 11 ou 12 por fazer segunda camada, terceira camada que perde o braço da alavanca, ok? E nesse caso, fica mais caro trabalhar com barras de 10 de fora a fora em vez de 16 de fora a fora, entendido? A diferença é pequena, aí você vai falar, tá, então eu vou trabalhar com escalonado, é um pouquinho mais complicado, mas, vai comemorar um pouquinho, aqui entra uma questão, eu estou com uma tabela que eu fiz aqui, eu estou considerando que todo aço EA50 custa a mesma coisa, o que não é verdade, geralmente, tipo, um aço EA50 de diâmetro 16 vai custar um pouco menos do que um aço EA50 de diâmetro 10, ok? Então, na prática, tipo, você custou 8,50 contra 9 reais, muitas vezes, eu estou considerando mão de obra vazia no quilo de aço, mas, na verdade, uma barra de 10 vai ter, armar 12 barras de 10 vai ter um custo maior, entendido? Então, aqui está com uma folga ainda, e, por final, sempre que eu coloco segunda camada, terceira camada, aumenta a flecha relativo a uma briga com o mesmo taxa de aço, tudo na primeira camada, uma taxa de aço um pouquinho menor, mas tudo na primeira camada, ok? Então, a regra base é trabalhe sempre que possível com todo o aço da primeira camada, mesmo que tenha que aumentar o diâmetro, porque o custo de uma barra maior é menor, o custo por quilo de uma barra de diâmetro maior é menor, ok? Só ia me dizer, uma barra de 16 custa mais que uma barra de 10, correto? Mas uma tonelada de barra de 16 custa menos que uma tonelada de barra de 10, ok? Não me importa o custo por barra, importa o custo total da obra, entendido? Então, a questão é, as regras que a gente vai seguir primeiro é, todo o aço da primeira camada se a gente quer eficiência, ok? Se a gente quer controlar a flecha, todo o aço da primeira camada ia largar só depois disso, que eu colocar todo o aço da primeira camada. Próxima questão, vai trabalhar com uma viga, verifica qual é o espaçamento dos estribos real que você precisa, ok? Uma viga de 20, se você for trabalhar com o espaçamento de 15 ou 20, muitas vezes é arredondado, ela vai precisar de estribos cada 15, se fosse uma viga de 19, seria cada 20, ok? Vai pensar em ficar maior, já pensa também o espaçamento das vigas, ok? Aqui daí, se você for ficar de 30, daí uma 19 contra 20, eu não teria a mesma diferença, ficaria os dois cada 15, entendeu? Mas verifica qual é o espaçamento real e se possível, trabalhe com o tamanho do espaçamento real, não trabalhe arredondando sempre de 5 em 5, porque o custo aumenta, ok? Próxima questão, calcula o MD mínimo real, ao invés de seguir tabelas simplificadas de AS mínimo, porque muitas vezes você pode trabalhar com o FCK maior e vai ser mais eficiente e isso vai depender da altura efetiva da sua laje e a altura efetiva das suas vigas, principalmente da laje, mas as vigas também importam um pouco aqui, porque para os pilares sempre vai ser mais econômico um FCK maior. Agora, para a laje, para a viga, onde boa parte da laje, boa parte das vigas estão com a área de aço mínima, se eu aumentar de aço mínima, eu aumento consideravelmente o custo total da obra. Então, verifica qual que é o FCK máximo que você pode ter que respeita a área de aço mínima. Entendido? E por final, entra a questão, não trabalhe com viga de 65 ou 70. Se a viga não passa com 60 e você sabe que aumentar ela vai necessitar uma dor de pele, que aumente consideravelmente a ponto de reduzir bastante a taxa de aço, digamos, o aço longitudinal principal, positivo e negativo, ou então, afine a viga consideravelmente que aí a economia pela viga mais fina vai compensar. Agora, uma viga da mesma largura, 60 ou 70, a viga de 70 basicamente vai ser mais cara praticamente sempre. Beleza? Mas por enquanto seria isso. Então, se você quiser saber mais sobre diminuição de estrutura concreta e tudo mais e otimização, eu tenho um curso completo de concreto armado. Curta, compartilhe e até a próxima.